Hoje nós vamos acompanhar uma inspeção naval da Operação Verão que está sendo realizada pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Esta operação acontece nos demais distritos navais por todo o litoral brasileiro e visa garantir a segurança da navegação. Aqui ao meu lado, o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, o Comandante Cursino. Comandante, a gente sabe que a operação ainda está em andamento, ela iniciou no dia 18 de dezembro, mas já tem um balanço, já dá para adiantar em números o que está sendo realizado. Afirmativo. Após 30 dias de Operação Verão, nós já temos 7.025 abordagens, 562 notificações e 13 embarcações foram apresadas em função de descumprimento ou da lei de segurança do tráfico aquaviário ou das normas da Autoridade Marítima. Comandante, quais são os principais motivos que levam a essa apreensão de embarcações? Bom, os principais motivos envolvidos nessas apreensões foram falta de habilitação dos condutores e falta de documentação em acordo com as normas da Autoridade Marítima. O tema da Operação Verão é Se Liga, Você é o Capitão. E por isso eu convido você, Capitão, a embarcar com a gente na lancha linguado para essa inspeção naval. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Marinha do Brasil trabalhando para a sua segurança. Eu sou a Tenente Aline Pita, da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Eu gostaria da documentação da embarcação e habilitação do condutor. Luiz, muito obrigado. Eu sou o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, o Comandante Cursino. Parabéns aí pela embarcação. Contamos aí com a consciência do senhor para manter o nosso nível de segurança nos bares, tá bom? Obrigado. Uma boa viagem aí a todos. Bom prazer. O senhor acha que essa inspeção é importante para o trabalho de vocês? É para a segurança de todo mundo também. Porque tem muita gente que bota o barco na água, às vezes, sem condições nenhuma. Legenda Adriana Zanotto